Em Capelinha, um homem de 34 anos foi preso após agredir a vizinha, a Pauladas. Foi na comunidade de Chapadinha. A mulher tem 29 anos. Os policiais foram informados que uma pessoa vítima de agressão física havia dado entrada na unidade médica da cidade de Angelândia, também no Vale do Jequitionha. A mulher disse aos PMs que ela estava em uma confraternização na casa do suspeito, onde, por motivos familiares, se desentenderam e, após a discussão, o homem ficou exaltado e a surpreendeu com duas pauladas na cabeça, ficando por alguns momentos inconsciente. Uma parente da vítima a socorreu. O homem foi preso em flagrante e, ao ser questionado se possuía alguma arma de fogo, ele diz que sim. A arma, uma garruxa tipo polveira, estava escondida embaixo de um pé de eucalipto. O homem, junto com a arma, foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Capelinha.